Oi pessoal, tudo certinho? Tudo bem? Estamos aqui para conferir o seu astral de janeiro, hein? Janeiro que é regido por Capricórnio, o signo da nossa décima casa astral. Décima casa astral que tem muito a ver com o trabalho, com a vida profissional, principalmente o trabalho por conta própria, tá? É na décima casa astral que a gente realiza as nossas maiores ambições. E o astral capricorniano é também muito favorável porque estimula a perseverança, a responsabilidade, o compromisso e também a persistência. Então, vamos lá, né? Aproveite aí a pegada capricorniana e corra, lute pelos seus sonhos neste primeiro mês do ano de 2018, beleza? Touro! Touro! Olha aí, minha amiga Taurina, meu amigo Taurino, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações. E aproveite também para deixar o seu like, o seu gostei aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos, valeu? Amor! Touro no amor, possibilidade de se entusiasmar por alguém que não vê com frequência, hein? Sua capacidade de atrair e o seu carisma vão brilhar muito na segunda quinzena. Se você tem um par, prepare-se para um mês quente e muito envolvente com o seu bem. Tudo indica que você vai curtir momentos excitantes na vida sexual. Família e amigos Visitas de parentes que moram em outras cidades ou contatos com gente distante devem movimentar o astral em família. Junto de amigos, poderá aprender coisas diferentes e ampliar os seus horizontes. Trabalho e dinheiro Haverá chance de receber um convite de trabalho ou ter a oportunidade de começar uma atividade extra. Promessas de sucesso na carreira vão estimular melhorias na situação financeira. Valeu, Touro! Gostou? Então compartilhe com o seu amigo Taurino, com a sua amiga Taurina, tá? Um abraço forte! Saúde e sorte para você em janeiro! Saúde e sorte para você em janeiro!